A nossa sala está vazia, mas o meu coração está cheio de saudades. Não se preocupe, logo isso tudo vai passar e vamos nos encontrar, recuperar todo o tempo perdido. Os abraços, beijinhos, carinhos, passeios. Não se esqueçam que estou aqui, ansiosa pela chegada deste dia, mas enquanto isso, vamos nos falando todos os dias. Fiquem bem. Fiquem em casa. Até logo. Beijos, tia Ingrid e tia Tainá. Bom dia, Gabriel. Bom dia, João Luiz. Bom dia, Ana Luísa. Bom dia, Franca e Miguel. Bom dia, Iane. Bom dia, Iane. Bom dia, Mazon. Bom dia, Zion. Bom dia, Esté. Bom dia, Maria Júlia. Bom dia, Júlia. Bom dia, Júlia e Safia. Bom dia, meus amores. Bom dia, meus amores. Oi, meus amores. Bom dia. Como vocês estão? Estão bem? Espero que todo mundo esteja bem. Hoje, nossa aula é de matemática, dia 15 do sete de 2020. Nós iremos revisar os numerais. Mas antes, vamos fazer nossa oração? Cinco dedinhos nessa mão, mais cinco dedinhos na outra mão. Vão ficar bem juntinhos para fazermos uma oração. Papai do céu, muito obrigado por mais um dia. Abençoa, Senhor, a nossa escola, as nossas tias, a nossa família, nossos coleguinhas e a nós. Amém? Terminamos nossa oração e vamos iniciar nossa revisão. Você sabe qual foi os numerais que a gente estudou? Muito bem. Foi o numeral 0, 1, 0, 1, 2, 3. Muito bem. A gente estudou esses numerais, mas hoje a gente vai revisar os numerais que a Tia vai mostrar agora. Falou, vamos revisar o numeral 2 e o numeral 3. Vamos lá revisar? E para darmos início à nossa revisão, eu quero que você conte comigo quantas bolinhas nós temos aqui. Vamos contar? Uma, duas. Duas bolinhas nós temos aqui. Qual é o numeral aqui? Onde está o numeral? Que representa a quantidade de duas bolinhas? Muito bem, acertou quem disse que está aqui. E aqui nós temos duas figurinhas também. Que figurinhas são essas? São joaninhas. Vamos contar para ver? Uma, duas. Duas joaninhas. Tia, mas eu não lembro o movimento do numeral 2. A Tia vai mostrar. Você vai iniciar daqui, fazendo como se fosse uma curvinha. Vem, faz a curvinha. Entra e puxa o rabinho, fazendo tipo um lacinho. Esse é o numeral 2. Depois do numeral 2, a gente conheceu outro número. Qual foi esse número? Foi o número 3. Muito bem. Agora, vamos contar quantas quantidades de maçãs temos aqui? Uma, duas, três. Muito bem, temos três maçãs. Vamos lembrar o movimento do numeral 3? Uma barriguinha. Duas barriguinhas. E assim vamos formar o numeral 3. Vamos contar aqui, temos aqui o numeral 3, algumas borboletas. Vamos contar? Uma, duas, três. Temos três borboletas. A Tia usou, vocês lembram na aula de ontem, que a gente conheceu os tipos de vogais. A Tia aproveitou para usar, para contarmos a quantidade de vogais A, que vai aparecer aqui. Tá certo? As vogais A, que vai aparecer aqui. Vamos contar na palavra abacaxi. Quantos A aparecem aqui? Vamos lá? Um, dois, três. Temos três vogais A, que aparecem na palavra abacaxi. A gente colocou aqui do lado o numeral 3. Na palavra Ana, quantas vogais A aparecem aqui? Vamos contar? Uma, duas, duas, duas vogais A. Agora, na palavra arara. Arara aparece quantas vezes a vogal A? Uma, duas, três. Três vezes. Muito bem. E na palavra avião, quantas vezes aparece a vogal A? Uma, duas, duas vezes. Como vocês podem ver, a gente usa a matemática em tudo que a gente vai fazer. Por exemplo, a minha altura. Utilizamos números para representar a minha altura. A quantidade de peso que eu peso. Também utilizamos número para fazer esse lápis. Utilizamos também números para saber os centímetros. Tudo utilizamos a matemática. Como na data de hoje, utilizamos os números também. 15 de setembro de 2020. Agora, vamos contar aqui com a tia para relembrar o numeral 2. Quantos caracóis temos aqui nesse vagãozinho? Eu quero ouvir vocês dizerem. Vamos lá contar? Um, dois. Temos dois caracóis. E aqui, a tia tem uma joaninha, a carinha da joaninha. Quantas carinhas de joaninhas temos nesse vagãozinho do trem? Vamos lá contar? Uma, duas, três. Três joaninhas. Aqui também temos dois animaizinhos. Que é o cavalo e a vaga. E eles dois juntos, contando, fazendo um, dois. Temos dois animais na nossa fazenda. Na fazenda da tia bagar a tia Ingrid. Vamos lembrar os numerais que a gente estudou, que a gente revisou hoje. Numeral 2, que aqui está representado o numeral 2. Vocês estão vendo? E vamos contar quantas borboletinhas temos? Uma, duas. Então, quando temos dois elementos, representamos o numeral 2. E agora, quantas figuras temos aqui? Uma, duas, três. Então, temos três figuras aqui de objetos. Então, representa o numeral 3. Vamos repetir com a tia. Dois, uma, duas. Maçãs. Então, dizemos duas maçãs. E a quantidade é o numeral 2. Três, vamos contar aqui. Uma, duas, três. Três laranjas. Muito bem. Agora, a gente vai explicar a atividade para vocês responderem com bastante atenção. Na segunda atividade, vocês vão pegar o caderno. Vão abrir na atividade da página do dia 15 de sete de 2020. Primeiro, vamos tentar coordenar o nome. E depois, vamos para a atividade. Os numerais, os números do dia, são o 2 e o 3. Caprisque e faça um lindo colorido. Vocês vão fazer um lindo colorido numeral 2 e numeral 3. De preferência, use tinta guache. Ou então, giz de cera para fazer o movimento. Tá bom? Depois, vai pintar de acordo com o numeral indicado. Aqui temos o numeral 3. Você vai contar e vai pintar a quantidade exata. Do mesmo jeito que o numeral 2. Depois, vai passar o giz de cera na cor verde, nos numerais 2 e 3, seguindo as setas, prestando atenção nos movimentos. Depois, vai colar os peixes. Dizia assim, cole peixes no aquário de acordo com a quantidade indicada. Te mandou a figurinha dos peixes. Você vai aqui, numeral 2. Você conta a quantidade de peixinhos e cola aqui, que representam o numeral 2. Depois, você vai contar. Contar de peixes, que representam o numeral 3. E vai, a mamãe ou o papai vai assinar. Tá bom? E hoje, vamos encerrar nossa aula. Amanhã, voltaremos. Mais um beijo, um beijo e até amanhã. Tchau, 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 tchu, 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 tchu. Tchau, tchu, 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 tchu Pula, pula, pipoquinha, pra crescer e estourar Pula, pula, pipoquinha Pula, pula, pra crescer e estourar Pula, pula, pipoquinha Pula, pula, pra crescer e estourar